Olá, tudo bom? Estou aqui no Não Salvo Entrevista, nossa primeira tentativa, nosso primeiro sucesso, inclusive, de entrevistar os candidatos à presidência para você ver no nível que a gente está. Tem televisão que não está conseguindo, a gente consegue, conseguiu. Escreveu lá no Facebook, escreveu no Twitter e conseguimos o primeiro e mais corajoso, justamente por ser o primeiro, ele, Levi Fidelis. Tudo bom, Levi? Cid, foi um prazer imenso no Não Salvo, um dos que mais são assistidos no Brasil todos, tem a internetividade, né? Eu diria é do mundo até. Que bom, hein? Mais contente. Então quer dizer que o primeiro candidato é o mais importante do mundo, então, né? Com certeza. Ser entrevistado aqui agora é muito bom, Cid. Sabe por quê? Eu até fiquei surpreso porque a gente fez uma publicação convidando os candidatos. Você foi o primeiro a responder ali, o pessoal de social media, o pessoal da internet. Você viu que o aerotrem é rápido, né? Eu vi de aerotrem é resposta. Tem bala, né? Claro, cara. Foi louco, então tá bom. No ato, né? Papua. Olha o barulho do aerotrem aqui. Não, é avião. Mas até quero te situar aqui porque, assim, perguntas sobre educação, saneamento base, isso você vai responder em qualquer debate, em qualquer entrevista, vai ter esse tipo de pergunta. Já sabe qual é a resposta já na ponta da língua, né? Então a gente tá tentando fazer um negócio um pouco diferente que é conhecer mais o Levi Fidelis, como é que o Levi de casa, como é que é? Por exemplo, uma curiosidade que eu tenho é que o seu nome é muito diferente, Levi Fidelis. Eu nunca vi outro, só tem você. Já viu alguém com o mesmo nome que você? Pior que às vezes fala que é Asterix. Asterix? Aí é Flórida, né? Como diz o outro. Levi Asterix. Como é que é? Levi Asterix. Tuma gosta, né? Lembra um pouquinho, né? Mas, cara, escuta, o político, se não rir, se não sorrir, se não for um cara gozador, ele não realmente serve pra ser político. É verdade. Tem um verbo conhecido na internet chamado o Kibar. Já ouviu falar em Kibar? Kibar. Já ouviu alguma vez, não? Não. Kibar o que é? É copiar a ideia de alguém e não dar os devidos créditos àquela pessoa. Muito bem. Você não acha que o governo estadual aqui, com o Alckmin, não deu uma copiada no aerotrem, não? Olha... Fala a verdade. O povo tá aí, né? O povo tá aí, né? Copiaram e copiaram o mal. Porque o aerotrem pode ser a metade do preço e também o aerotrem pode ser com colunas mais finas. Não é esse o meu alcãozão que tá aí, não, gente. Aqui, pra nós, poderia ser melhor. Como é que o senhor fala? A minha ideia é a seguinte, hein? Não é... Copia e copia. Ah, prefira o original, hein? Não é fula fila e nem metrô, que é buraco do Tatu. Prefira o original, o resto é cópia. Com o aerotrem você vê o céu azul. Com o metrô, o buraco do Tatu. Isso, exatamente. Ainda bem, o aerotrem custa, Cid, apenas 45 milhões de dólares lá fora, por quilômetro. Estão fazendo as 165. É verdade. O aerotrem, na minha opinião, ele não é só copiado aqui em São Paulo e tal, como lá fora ele tá sendo com... Por exemplo, tem outros projetos de aero que também estão sendo com o Aerosmith, por exemplo, que é uma banda... Opa! Eu tava pensando, o aerotrem, ele tem caixa preta, por exemplo, igual avião ou não? O cara tem sim, tá? Tem? Fica na cabeça exatamente daquele cara que conduz o aerotrem. É aquele... Caixa preta, aquela ali. Deixa eu te falar, o Levin Informática, que pelo que eu andei lendo ali, foi o primeiro programa do mundo sobre informática. Sobre informática, exatamente. Nós tínhamos 28 anos, né? Naquele tempo, o cara... Os nossos computadores personalis e computadores só tinham o quê? 128K. Imagina só o maquinão daquele ali e já o nosso próprio jantar de cabo que no futuro teria um touch aqui. Estamos usando aqui o iPad, ó, aqui o dedinho, né? Isso é fabuloso, isso é uma maravilha. Sabe que uma vez eu quebrei um computador, né? O mouse, aquilo aqui era pesadão, demora demais. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Enquanto eu vi o touch, eu nunca mais... Tum! Joguei fora. Fiquei vários anos, quebrei ele todo, ponta a ponta. Falei, nunca mais. Isso é lento demais, não acompanha o raciocínio. É mais o jovem, pô. O que o pessoal estava comentando, inclusive, é que além dos dois anos aí no SBT que você falou, teve mais 30 anos fazendo o personagem do seu barriga, por exemplo, que é muito parecido. Mas o barriga, cara, será que ele tem essa pose? É isso que tem lá também? Ó, ó, a foto dele aqui, ó. Acho que o seu... Onde é que tem, cara? É o barriga, aquele cara lá do lado. É, eu acho que se botar um óculos... Mas eu não uso óculos, hein, cara? Preciso colocar um óculos ali, aqui. Aliás, eu impresso alguma. Vamos ver se aparece com o Chaves aqui, né? Vou lá, tem um óculos do rapaz, vamos fazer um teste. Vem com seu barriga comigo mesmo, não tem problema de norma. Ih, cara, ó. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão? Paga o aluguel. Paga o aluguel, paga o aluguel. E você não me explicou, o nome Levi Fidel, ele vem de algum lugar específico ou não? Foi criativo do pai? Não, não, não. Olha, meu avô gostava muito, tinha um amigo judeu, chamava o Levi. E nós morávamos no hotel Hudson, lá em Mutum, né, onde eu nasci. Um avô chamava-se Levi e outro Fidelis. Então, em homenagem aos dois, José Levi Fidelis, Fidelidade, né? Fidelidade. Aliás, por isso que eu vou chamar, hein, por isso que eu vou chamar a dona Marina de Maria Osmarina, hein, Maria Osmarina, o nome dela é Osmarina. E vou dizer pra ela assim, dona Marina, só pode me chamar de José também, de Zé. Não tem nenhum problema. A senhora é Osmarina, minha senhora, não é a senhora Marina. Não é Marina, eu não sabia. Não é Marina não, minha senhora, é Osmarina. Eu não sabia dessa, não. Antes de ser político, o que o senhor já fez? Ah, política que você sabe a vida toda. E apresentador, né, que você já me contou. Política a vida inteira. Eu já mexi com o Mestre Nacional, né? Ah, fora isso, eu como profissional jornalístico, eu sou filiado há 41 anos na BI, Associação Brasileira de Imprensa. Sim. Sou publicitário, né, na Universidade Federal Fluminense, onde nós fizemos comunicação, na época, né? Tivemos também a boa experiência nos jornais Última Hora, Correio da Manhã. Criei a primeira revista do Brasil que chamava também Interface da área de informática e vinha pra São Paulo pra apresentar o programa, porque a Manchete não usou, não teve a ousadia da Bandeirantes em querer fazer o programa de televisão. De informática em 85. Eu falei, ah, isso vai dar traço, não vai dar em audiência. E vendo que a Globo não ia apresentar, mas aliás, a Globo não gosta de mim há muito tempo, você tá vendo? Não é agora com esses ataques, não, porque ela vê que eu sempre ganho na justiça contra ela com os negócios do debate, né? Já rolou, rapaz, ontem veio uma matéria contra mim aqui, marchando o cacete de cima dizendo que eu cobro de deputado e não sei o que. Mas, gente, tá no Estado tudo lá, se o cara é infiel, lesa o partido, naturalmente que ela é multada. E agora ela não queria fazer o debate apenas com sete, queria apenas com quatro. A Globo quer inventar historinha, né? Ela quer fazer lei. Quem seriam os quatro ali que eles escolheram? Não, queriam fazer com o Aécio, a Dilma e a Marina e um quarto colocado segundo no Ibope, quer dizer, a Globo agora quer criar a lei do Ibope, né? É a nova lei, né? Você viu que de uma hora pra outra o Eduardo Jorge tá com zero, Luciana Jean com zero, Levi 10 com zero e o maior... Todo mundo com zero. O pastor Everaldo Pum. Mentira. Desculpa, pastor Everaldo só com um, só com umzinho, daqui a pouquinho vai com zero também, pastor. Presta atenção, cara. Você acha que existe algum jeito de dar uma bolada? Cara, a urna não vale nada. Já falei aqui, essa urna eletrônica é fraudável. É mesmo? Que tá lá dentro, pode ser modificado exatamente porque eles têm lá a matriz dessas urnas que é feita por uma empresa, Divo, chamada empresa americana, de ex-agente da CIA. Já falei isso tudo, né? Nós temos aí o professor Diego Aranha, o Stoff, tudo da Unibe, da Universidade de Campinas e vários outros professores já desvendaram que essa urna é fraudável. Mas qual seria a solução? O que eu estou falando aqui é verdade. O papel ou alguma... É imprimir o voto ao final. Eles não deixam. Agora, por que que não pode a urna eletrônica também ter a impressão do voto impresso pra você confirmar? Sabe o que eles falam? Ah, mas o cara vai imprimir, vai vender o voto. Uai, então, se o próprio eleitor não é confiável, o voto é dele e faz o que quiser. Sabe o que eu acho? Que a tinta da impressora é muito cara. Ah, cara. Você já não pensou assim, Levi? Ah, cansei da política, mas vou botar a Lívia aqui no meu lugar, né? Que a Lívia é bonitona. Mas por isso que eu estou preparando... Será que não dava um up aí? Ah, claro, Carina, mas o coroa aqui não é tão bonito quanto a Lívia, né? Ah, está longe. Aliás, você viu que sempre os bons, os pais e as mães sempre fazem filhos, né? Claro, né? Porque geralmente a nossa genética sempre mora, né? Você acha que ela é parecida com você? Olha, diz que parece mais com a mãe, né? Eu suspeitava disso. Eu suspeitava. Mas uma coisa é certa, tem ali a metade, pelo menos a cabeça é minha, né? Aí melhorou, né? Aí melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho. Não pode ter bigode, né? Ela é Lívia, né, mulher? Não pode ter bigode. Mas é isso, só para concluir aqui, cara. Lívia em Portugal que tem. O negócio é o seguinte, olha, o Banco da Juventude é para darmos a mais de um milhão de pessoas que se formam por ano. Sua família investe em você, o Estado investe em você, você está lá, se aculturou, aprendeu a profissão. Primeira coisa que o Estado faz quando você se forma, o que é? Ó, agora o problema é teu, cara. O cara tem que ir para a rua, ser estagiáriozinho, ganhar 700 conto, humilhado, subempregado, ou vai ficar na tutela do pai? Lá no não salva, tem estagiário. Claro, pois é, pois é, 700 conto, né? Tem que pagar mais, hein, cara? Tem que pagar mais de 300. Ih, está vendo, está vendo? Não salva, faz parte da coriola, hein? Então, gente, o que é que eu quero com isso? Não podemos se formar e se a gente falar, agora o problema é teu. Quer dizer, é burrice, hein? Esse pessoal aí, que está aí na cabeça, não tem um pouco de sanidade, não. Acho que eles fumam muito, hein? Sabe por quê? Fumam demais. Essa turminha atrague demais, porque deixar o cara no auge da sua plenitude, pô, soltar para a rua assim, inclusive vão para aquele lado também, né? Vão para esse lado também. Vai viver na cracola. Eu acho que as drogas, nós temos que dar não às drogas. As drogas, não especialmente a maconha, é a abertura para ter mais drogas. Mas assim, mesmo contra a maconha, o senhor continua sendo brother do Eduardo Jorge, numa boa? Ele é amigão, cara. Essa é a história minha com o Eduardo Jorge. Ele disse que não tem nada a ver com isso, mas eu digo que ele tem a ver muito com isso. Entrou uma campanha esses dias aí sobre legalização da maconha, pró ou contra, e uma das perguntas era dessa campanha, você entraria num avião cujo piloto acabou de fumar um bagulho? Boa pergunta, hein? Se eu soubesse que o cara estivesse por ali... Não, você chegou para embarcar, o piloto estava escutando o Bob Marley ali... Meu amigo, eu retiraria do avião até a escala para salvar mais gente. Nessa eu não entro não. Não dá, né? E o avião ia devagarzinho. Poxa, até chegar... O projeto, acho que eu achei interessante ali, até me explica melhor, porque eu fiquei curioso, que seria sobre o Tietê e o Rio Pinheiro, de uns anos atrás. Isso é interessante. Que era o quê? Era aumentar o número de pistas ali da marginal? Olha, cara, deixa eu te falar aqui. Quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, em 1984, eu cheguei e levei um impacto naquele rio fedorento. Falei, o que é isso aqui, meu Deus? Será que é a praia do Paulistano? Em que ano que é isso? 83. E aí está a mesma coisa. 31. Continua a mesma coisa. O que acontece? Eu gostaria exatamente de tampar esse rio, colocar uma chapa em cima, né? De cimento entre o Parque do Tietê, que é a última área não degradada, até Osasco. Ali nós teríamos o quê? Jardins, né? Teríamos zoológicos, mini zoológicos, teríamos drives, né? Teríamos parques poliespositivos de jogos de futebol. Mas com a marginal rolando? Não, a marginal tudo por cima. Aí as pistas iriam por cima. Ah, isso. Por cima. Embaixo ficaria liberada. Quer dizer, toda a periferia de São Paulo teria diversão de graça. Aliás, a turma do PV que é plantar mudinho e volta para absorver essa merda toda. Não vai absorver nunca, Eduardo Jorge. Será, né? Aliás, você que vai vir, ao que eu digo no próximo programa, me responde se você acha que as 30 mil plantinhas fizeram alguma coisa em 10 anos. Não fizeram nada, continuam a merda lá embaixo, né? Então a ideia é dar ao povo diversão e lazer que São Paulo não tem. Nossa praia é shopping. Vamos embora sair dessa, gente. É, só o Paulista é assim mesmo. Bom, uma questão interessante. A gente falou da maconha e tal. Qual é a posição aí do Levi para a união homossexual, por exemplo, a favor ou contra? Primeiro é bem, cada um faça do seu corpo o que quer, né? Eu acho que eu estou em outro mundo nesse aspecto. Para mim, eu sigo a normalidade de um casal que terá filhos. Imagina só se nós autorizávamos que todo mundo se case nesse país, né? Essas pessoas que exatamente não podem reproduzir filhos, né? Daqui a pouquinho vai acabar até a população brasileira, né? 203 mil e vai virar para 100 logo. Então, olha bem, aí eu acho que cada um faz o que quer do seu corpo, mas eu não acredito que é o melhor caminho para o Brasil. Agora, tem outras duas questões aí que definem voto. Mais do que futebol, inclusive, é o que é certo? Bolacha ou biscoito? Para mim, biscoitinho está gostoso. Biscoito? Biscoitinho, está bom. Tamo junto. Eu também acho que é biscoito. Tem gente que acha que é bolacha, eu acho que é biscoito. Só se for aqui, bolacha está aqui, cara. E outra coisa que você é um cara mais viajado do que eu, né? E o pessoal ali no Não Salvo perguntou, eu não sei responder essa. Sinceramente, até pesquisei e não sei. O Acre, ele realmente existe? Cara, olha, passou a existir mais no Brasil agora depois dos haitianos. Entram todos por lá e chegam aqui em São Paulo, entendeu? Então, eu vou finalizar aí, Levi, que essa é bem importante. O pessoal, se eu não fizer, o pessoal vai me bater. É uma curiosidade, né? O senhor, entre nós, pinta o bigode ou não? Eu não, minha mulher que pinta. Ok. Agora, suavemente, né? Só a mão feminina que eu poderia dar esse tom, né? Maravilhoso, que fica no meu rosto, tão bem que tá bom? Quando eu estiver mais velho, acho que vou deixar o bigode. Não, deixa a mulher pintar, é melhor. É melhor, né? Claro, cara. Para tomar mais confiança. O pessoal, inclusive, fala aqui que o senhor é muito parecido com o boneco do John King Jones. Mas claro, cara. O outro aqui, dos Jetsons. Muito bom, muito bom. Parece também. Sensacional. Acho que só esses dois mesmo. Não, tem que ter mais gente, cara. Que isso? Cadê o Asterix aí? Já viu essa aqui, já? Você de Zordon. Ô, rapaz. Dos Power Rangers. Eu gostei. Esse aqui é bacana também. Olha isso que faz da vida mais saborosa, né? É a alegria de todo mundo. Então aproveita e dá um recado aí, finalizando. Meu recado para você. Para o pessoal que está assistindo. Vote no melhor. Vote no melhor para o Brasil. É o momento de mudanças. Não podemos deixar essa chance, essa oportunidade. Especialmente lutar contra aqueles que estão aí nos tiranizando. Colocando pesado em cima dos três principais candidatos. Dito os três principais candidatos. Sabe por quê? Eles querem continuar nessa mamata de chupar e enxugar o sangue do brasileiro. Eu significo você. Eu significo você. Você sou eu. Pense bem. Forte abraço. Agradeço demais o Não Salvo. A você, Cid, de todo mundo. Quando quiser, aqui eu retorno de novo. Deixe um fraternal e um afetoso abraço do seu amigo Levi Fidelis. Vai, gente. Tchau. E Fidelis, muito simpático aí para o Não Salvo. Deu o recado dele. Muito obrigado quem acompanhou. E esperamos aí os próximos candidatos também para responder a nossa... Não doeu, né? Foi tranquilo. Foi só também responder, né? Porque o Levi foi o mais corajoso. Foi o primeiro aqui. Primeiro sempre. Valeu, Anjo.